Nossa equipe esteve em uma propriedade na localidade de Alto Rio dos Sinos, no município de Caraá, onde ocorreu a tarde de campo em sistemas de cultivo de feijão orgânico. Veja como foi o evento e o resultado surpreendente desse experimento. No sítio Casa de Barro, propriedade do seu Gilberto Beatrice, está instalada uma das seis unidades de referência técnica com feijão, e implantadas pela IMATER na região administrativa de Porto Alegre. E os primeiros resultados dessa lavoura experimental foram apresentados em uma tarde de campo em sistema de cultivo de feijão orgânico. Adriano, o que nós temos aqui nessa unidade de referência técnica? Nós temos aqui a implantação de uma unidade de feijões no município de Caraá, onde implantamos uma propriedade com sistema de produção orgânico. Então esse é o grande diferencial dessa unidade. Temos várias cultivares, onde nós também implantamos aqui a produção com fungo tricoderma, no momento do plantio, justamente para nós observarmos unidades com este fungo e sem este fungo, num sistema de produção orgânico. E os resultados foram além do esperado pelos técnicos. Pelo que a gente observou, junto com a família que implantou a unidade, está bom, muito bem, desenvolveu bem a cultura, e principalmente o que nos preocupava no sistema orgânico de produção, fomos muito bem no controle de pragas e doenças. Então temos plantas sadias com uma ótima produtividade. Pela expectativa nossa, ela deve chegar a 50 sacas por hectare. O que na cultura do feijão é muito bom, né? A nível de Estado, a nível de Brasil, onde muitas vezes se chega a uma média de 21, 25, 26, num sistema convencional, onde é aplicada uma carga grande de adubos externos, insumos externos e produtos químicos. Então, numa produção orgânica, nós atingirmos 50 sacos, isso nos diz muita coisa. Principalmente que nós tínhamos aqui um solo muito equilibrado, um solo biologicamente, quimicamente, fisicamente equilibrado. Também, claro, nós não tivemos aqui problema com falta de água. Choveu perfeitamente, desenvolveu bem a cultura, né? Todo o manejo orgânico a gente conseguiu produzir um feijão de qualidade sem o uso de pesticidas químicos, por exemplo. A propriedade tem certificação de produção orgânica, que tem como base o solo vivo. Para chegar ao resultado alcançado, são desenvolvidas algumas técnicas. Então, tem algumas técnicas que nós trabalhamos, que é a utilização do fermento crioulo, que é um tipo de bocache, que é feito, né? Através da compostagem, através da cobertura dos canteiros, né? É criando todo aquele ambiente, né? Para os micro-organismos que estão no meio do mato, digamos assim, na natureza, né? Eles estejam também no seu ambiente de horta, né? No ambiente de cultivo. Então, a gente trabalha também a questão dos biofertilizantes, né? Nós também utilizamos, por exemplo, o osso queimado, né? Ele calcinado, né? Para fazer o biofosfito. E várias técnicas, né? Pode rocha, várias técnicas que nós trabalhamos para incentivar essa vida no solo. E são essas algumas técnicas que são utilizadas aqui na propriedade do Anderson, né? Na produção orgânica. Agora nós vamos conversar com o Anderson. Saber dele como é que é essa experiência de trabalhar com produção orgânica, Anderson. Essa experiência, ela é muito proveitosa e muito exitosa, né? Porque resgatando toda a riqueza da vida do solo e aprendendo com essa vida, foi que a gente conseguiu ir melhorando a qualidade da produção e a quantidade da nossa produção, né? Então, hoje a gente realizou, né? Nesse último ciclo, a gente realizou a experiência da produção de três cultivares de feijão da FEPAGRO, né? E a gente utilizou também micro-organismos isolados, né? A tricoderma, para melhorar a qualidade da vida do solo, né? E depois a gente utilizou as técnicas de agroecologia que a gente já utiliza, né? Que é um processo de você fazer o quê? Você condicionar as plantas a uma saúde, a uma vida plena, né? Como a gente gosta. Nós gostamos de viver bem. As plantas são seres como nós e também gostam de viver bem. Então, a gente tenta entender como é que... Do que elas precisam e como que elas podem viver bem. E é dentro dessa... Equilibrando esses fatores que a gente vai trabalhando nesse sentido da nossa agricultura agroecológica, né? Então, todo esse conhecimento a gente traz e aplica ele na produção, né? Utilizando a reprodução dos micro-organismos e também utilizando uma coisa muito importante que é a estruturação e a fertilidade do solo. O solo precisa ter os nutrientes macro, né? Que a planta precisa em maior quantidade e também precisa ter os nutrientes que ela precisa em uma pequena quantidade. Então, essa experiência que a gente realizou aqui, né? Com as cultivares de feijão, ela foi muito rica. E ela é muito importante por quê? Porque através do melhoramento das técnicas a gente vai conseguindo valorizar mais o nosso trabalho. A gente consegue produzir mais com a mesma quantidade de trabalho. Isso nos condiciona um maior tempo para a gente estar com os nossos filhos, para a gente poder ter um pouco de lazer, né? Que a agricultura, ela envolve muitos e muitos trabalhos. Então, é muito importante e muito necessário que a gente continue fazendo essas experiências, que a gente continue estudando, né? Experimentando e buscando nesse sentido. E os participantes também conheceram a produção de hortigrangeiros que a família comercializa. Aqui, um aspecto que é muito importante, né? A questão da incorporação de matéria orgânica sempre intensa. Ela foi incorporada inicialmente com matérias mais lignificadas. Isso permitiu que o solo ficasse mais fofo. Também há um grande incentivo, vamos dizer assim, para que os micro-organismos estejam aqui sempre presentes. Isso é muito importante, principalmente para o lerícolas, né? E fazendo diversificação, rotação, fazendo opção de pousil, plantio de plantas que são nitificantes, que estão sempre fazendo o ciclo de matéria orgânica e micro-organismos dentro desse espaço, com seus nutrientes, conforme a gente vai aplicando. Além de vender o excedente e tal, isso garante a segurança alimentar da família também, né? É, perfeitamente. Isso tem que entender que eles tentam tirar o sustento daqui, o sustento da família, alimentar a família, propriamente dito. Mas também tem o aspecto comercial que é importante, né? E o casal Simone e Anderson inovaram na comercialização da produção? Hoje, então, a gente tem três principais canais de comercialização do sítio. Todos eles a gente prioriza os canais de comercialização direta, né? Então, o primeiro é a Feira Municipal da Agricultura Familiar, aqui de Caraá, que a gente faz todos os sábados de manhã, das oito e meia até as onze e meia da manhã. A gente comercializa também através de vendas institucionais, principalmente hoje o PNAE, aqui com o município, né? Então, são sete escolas atendidas pelo PNAE aqui do município, cinco escolas e duas EMEIs, e também com a escola estadual aqui do município. E a terceira forma de comercialização, que é a nossa principal, que foi como a gente começou com as nossas vendas, que são as vendas de entrega direta a domicílio para as pessoas. Então, a gente começou fazendo vendas pelo WhatsApp, foi indo pelo boca a boca, né? Uma pessoa foi indicando para outra, foi aumentando, aumentando, e aí, quando iniciou a pandemia, a gente já estava com esse processo bem estabelecido e virou uma referência, né? Então, a gente teve muitos pedidos durante a pandemia e naquele momento a gente colocou, então, um site para venda. E aí, hoje, o nosso site é www.sitiocasadebarro.com.br e a gente faz entrega às quinzenais. Então, quarta-feira sim, quarta-feira não, nós vamos a Porto Alegre e entregamos. Entregamos em Caraá, Santo Antônio da Patrulha e Porto Alegre hoje. E esse espírito inovador de busca por novos caminhos está presente na história da família Beatrice. Seu Gilberto, pai de Simone, foi fotógrafo em Porto Alegre na década de 1970 e resolveu adquirir a propriedade em Caraá para produzir mel e dar melhor qualidade de vida para a família, em especial para a filha Paula, que tem deficiência. Eu disse assim, nós temos que comprar nossas terras, disse para o... porque era eu e o tio da minha esposa, Miriam. Eu disse, temos que comprar a terra. Aí, comecei a olhar no jornal. Fui para o lado de Pelotas, ali, nada o dinheiro alcançava. Eu no jornal, cara, chegou aqui, viu bastante o calímetro, morro, deu dinheiro. Aí, de 77 a 93, aí nesse meio tempo, nasceu a Paula, que teve problema, que teve não nascer, foi não nascer, que ela deu problema nela. Hoje, ele é só o orgulho dos filhos que criou. E hoje o senhor é orgulhoso da sua filha da Simone, e da Paula e do Flávio? Do Flávio e da Simone? Dessa aí nem comento, porque é... é meu xodó. Porque a gente aprendeu a ser tolerante, o que a gente aprende com um filho excepcional, não tem o que paga na vida. É o que a gente aprende com um filho excepcional, é... ... Tchau, tchau.